O que é importante, depois de tanto tempo sem jogar, é tudo aquilo que o Edu falou. A cada dia a gente aprende, não só com jogadores, com treinador, mas sim com as pessoas que nos rodeiam. Eu agradeço muito a essas pessoas pelo momento difícil que eu passei, e as pessoas que estiveram do meu lado. Foi um ano difícil, um 2013 muito ruim. Eu não canso de falar que eu gostaria que tivesse sido um ano diferente para mim. O meu planejamento era para ser um ano diferente, mas infelizmente não foi do jeito que eu queria. O ano não foi bom, meu joelho não permitiu que eu jogasse bem, que eu fizesse gols e que ajudasse a equipe. Agora, eu só tenho a agradecer à torcida do Santos, a todos os jogadores, principalmente ao Claudinei, que me deu toda essa confiança dos momentos difíceis que eu estava. Ele sempre chegava, perguntava como que eu estava, o que eu precisava, e é isso. A gente aprende a cada jogo. Gostaria mais uma vez de pedir desculpa aos torcedores do Santos, porque não era um ano que eu planejei. Eu planejei um ano totalmente diferente, mas valeu. Valeu por tudo o que aconteceu, pela amizade que eu conquistei aqui dentro do Santos com companheiros que eu não conhecia, o respeito que eles tiveram por mim e eu com eles. Isso para mim foi muito importante nesse ano tão difícil que eu vivi. Então, agradeço a todos de coração. Vou sentir falta disso aqui. Vou sentir falta mesmo, porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que eu fui para fora. Desculpa até estar emocionado. Mas foi aqui onde tudo aconteceu. Onde tudo, praticamente tudo começou. Nesses 20 anos de futebol, eu fico até emocionado por tudo que aconteceu aqui. Então, para mim, foi super importante. E agradeço muito. Agradeço muito a todos que me deram força, a todos que de alguma maneira me ajudaram. Desculpe por eu estar emocionado aqui, mas essas lágrimas são verdadeiras. Por tudo que me aconteceu aqui no Santos. Não só na primeira passagem, mas como esse ano de tristeza que eu tive nesse ano de 2013. Quero agradecer a todos e vou sentir falta disso aqui. Obrigado por todos. Obrigado.